Milagres Porque só Tu és O Teu Teu milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Ele faz O Teu milagres O que a medicina já desce a dor Por todas as vestes de Jesus E o milagre aconteceu Milagres Viver em milagres Cantar em milagres Porque só Tu és O Teu milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz O Teu milagres No Teu milagres Minha roupa pronta já estava E os copeiros Ponto para O Teu milagres E o Teu milagres 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 O Teu milagres O Teu milagres O Teu milagres Seja curado Seja curado Seja renovado Milagres 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 Amém.